Oi, gente, Julio Marinho falando. Bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, para quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante para mim, tá bom, gente? Bom, um vídeo no TikTok se tornou viral na semana passada ao mostrar uma menina supostamente autista de 16 anos na cidade de Leeds, na Inglaterra, sendo presa por sete policiais por causa de uma ofensa homofóbica à ordem pública. No vídeo, que eu não vou colocar aqui para o YouTube não me deletar, né? A mãe da garota pode ser ouvida discutindo com os policiais que entraram na sua casa e implorando para que deixem a filha dela em paz, alegando que ela é autista e que sofre de escoliose. Um desvio na coluna, né? Bom, a mãe alega que a filha disse a um dos policiais, uma mulher loira de cabelos curtos, que ela parecia a sua avó lésbica. Então a mãe diz aos policiais, vocês vão prendê-la porque ela disse a palavra lésbica? A avó dela é lésbica e é casada com outra mulher, ela não é homofóbica, diz a mãe no vídeo, né? A mãe diz que a garota é autista e a policial, alegadamente ofendida, responde, não me interessa. Um outro policial justifica dizendo que a garota fez um comentário homofóbico em relação à colega. A menina é então levada presa, gritando e chorando. Ela foi liberada sobre fiança e sem acusações no dia seguinte. Em um comunicado, o porta-voz da polícia de West Yorkshire, Oz Khan, disse que o vídeo fornece apenas um instantâneo muito limitado das circunstâncias do incidente e que as câmeras corporais dos policiais fornecem contexto adicional sobre o caso. Ele pediu que as pessoas evitem tirar conclusões do incidente apenas com base no vídeo da mídia social. O comunicado diz o seguinte, abre aspas, A partir das 0h12min de segunda-feira, no dia 7 de agosto, a polícia recebeu ligação de um familiar de uma menina de 16 anos que estaria embriagada e se colocando em risco no centro da cidade de Leeds. Os policiais compareceram por volta da 1 da manhã e levaram a adolescente para sua casa para que ela pudesse receber os devidos cuidados. Ao devolver lá o endereço, foram feitos comentários que resultaram na prisão da menina por suspeita de ofensa homofóbica à ordem pública. Olha, eu concordo que temos de ouvir os dois lados sempre, né? E que é necessário entender o contexto. Mas, sinceramente, se a grande ofensa homofóbica foi um comentário sobre uma policial parecer com a avó da garota, é difícil, né? E nem importa muito se a garota é de fato autista, tá? Um pouquinho mais de autocontrole, né? Faria muito bem a essa policial. Sensível demais a moça, vai me desculpar. Pra dizer no mínimo, né? Na boa, gente, tem coisa que deve ser relevada, né? Essa aí seria uma delas. Uma garota bêbada dizendo que uma policial se parece com a avó lésbica dela não me parece justificar sete policiais levando uma adolescente presa, né? Olha a polêmica que isso causou. Não seria muito melhor ter deixado passar esse crime? Menos, né, gente? Enfim, por conta da ultrassensibilidade emocional da policial, a polícia da importante cidade inglesa vai ter de lidar com acusações de abuso de poder contra uma adolescente autista de 16 anos. Tinha necessidade disso tudo? Acho que não, né? Bom, gente, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.